Sopra a velhinha, sopra a velhinha 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 Com quem será? Com quem será? Que a Diana vai casar Com o Dionísio Sopra aí logo Sopra a velhinha Sopra a velhinha Sopra vocês dois a velhinha Sopra 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 a velhinha Eeeeeee 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 De novo, Diego De novo Esse seu Dionísio tem um fôlego A eles vão falar De novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo De novo, de novo Ai, beijinho Eeeeeee Mais um tio Ai, quem foi o filha da puta? Me derrubou Não serve de vergonha você Filha da puta Ó, cê perdeu seu pai Cê perdeu O teu vô beijando sua voz na boca Eu vi já Eu, que, eu filmei Deixa eu pegar o tio Olha, beijinho Essa faca ali A gente tá ligando aqui Ai, ué Eu vou cortar esse dedo fora, hein O Certo Eu vou cortar esse dedo fora, hein Ô, Irineu 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 Vai de lado Isso Aí Beleza Cê viu que que o teu marido... Adios, olha aí pra mim Pega um beijinho Não sei qual que é a careca que tá mais Eu tô filmando Ô, Maicon Dê tchau 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 Olha, olha aqui, Bet Aqui, Bet Aqui, Bet Aí, espera aí que eu vou tirar a foto sua lá Pera aí Eu tava filmando lá Bora, bora, bora Tirar a foto Sorri agora, Bet Whisky É, né É, né